Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia e estou começando mais um vídeo para o canal. Galera, é o seguinte, estou aqui novamente na oficina do Dalton, que é o preparador do Bruno Barr, porque vocês sabem que essa semana o Bruno me ligou para eu trazer um sensor que faltava para o carro dele. E acabou que a gente salvou o projeto dele. Mas como eu tinha peça, então eu vim aqui e emprestei a peça para ele, ele está conseguindo montar o carro dele certinho, deu tudo certo. E o Bruno me ligou e falou assim, Jorge, se tu puder passar aqui no Dalton novamente, eu tenho uma surpresa para ti. E eu pensei, então eu vou dar um pulo lá, vai que é um negócio interessante, né? Então eu cheguei agora aqui no Dalton e estou entrando aqui na oficina, estou aqui no estacionamento aqui do lado, abrindo o vídeo para vocês e agora eu vou entrar lá e vou ver o que é essa surpresa. Espero que não seja nenhuma trollagem, né? Chegando aqui no Dalton, agora vamos ver o que é, né? Estou curioso para saber. Está aí, guerreiro? Está aí? Beleza? E aí, Bruno? E aí, cara? E aí, cara? Estou ansioso, cara. E aí, Dalton? E a mãozinha, como é que está? Hoje está um pouquinho sujo. Hoje está um mecânico mesmo, ó. Hoje está certo. Mas está no final do dia, né, cara? E aí? Foi certo? Beleza? Que é isso, Jorge? Ah, garotão, isso aqui é fã do canal, sabe todos os vídeos, sabe, Dalton? Assiste tudo, cara. Até os vídeos que eu não sei, ele já sabe. Ah, estou doendo. Pô, Jorge, você está trabalhando na oficina? Por quê? Ele é cilíndrico. Cilíndrico? Comprido. Ui! Cilíndrico e comprido? Não, não quero. Cilíndrico e comprido. Não quero. Epa, fã! Não quero, não quero. Não, é muito comprido? É, depende do ponto de vista. Já vi que é sacanagem já. Não, 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 é sério. E, cara, é uma coisa assim que... Eu quero saber, eu vou usar no meu carro? Vai, vai usar no teu carro. Vou usar no meu carro? Vai usar bastante. É bem importante. Tem que ter, tem que ter. Tu sabe o que é, Dalton? Não. Não sabe? Presente? Não, ninguém sabe. Acho que eu ia ficar contando presente ali. Não, é um presente que eu vou te dar, mas é... Só que tu tem que chutar alguma coisa, mano. Chutar pode ser tudo? Não, 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 o que que tu acha que pode ser? Cara, vindo da tua pessoa, cara. Pneu não é porque eu também ganhei pneu da Pneu Store. É, pneu é cíntico, mas não é comprido, né? É, ah, é, não é comprido. É. Um pedaço de cano do Santo Antônio não é... É parecido. Sério? É tipo um pedaço de cano. Um pedaço de cano? É. Só segurando aí contigo ou não, né? Sério? Ah, cabe contigo? Não, não vai acertar, eu vou te dar mesmo assim. Tá, tá, vamos lá. Cara, é um WD-40. Ah, aqui, mano, é um WD-40, cara. Top, mano. Tu vai usar pra caramba, velho. Não é WD-40? Claro, vai usar no teu carro. Tá, tu achou que era o quê, Jorge? Não, tu me ligasse, não, é do jeito que tu falasse comigo no telefone. Vai desdenhar a WD-40. Não, não é desdenhar a WD-40. Vai me impedir a WD-40. Mas é que tu dá pra todo mundo a WD-40, cara. Tu me ligasse. Ei, dá pra todo mundo, não. Pera aí, como é que é? Não, pros teus amigos. Não, não, nem pros amigos, não dá pra ninguém. Não, 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 não. O WD-40 é na WD-40. Não gostou? Adorei, mas é isso mesmo? É, tá usado porque a gente já usou hoje um pouquinho. Pois é. Tá meio vazio já. Não, não, não. Não, brincadeira, brincadeira. Fala a verdade. O presente, ele é cilíndrico. Cilíndrico. Ele é comprido. Mas eu quero dar o Ludeu também. Não, não, esse aqui a gente tá usando. Ah. E ele tem molas. Tem o quê? Molas. Molas? É, ele tem molas. Agora ficou fácil, né? Não. O que que vai mola que eu vou usar no carro? Cilíndrico, comprido, fiquei mola. Uma call over, né, fi? Bom, mas, sim, mas... Vou te dar um jogo de call over, mano. Ah, como que vai dar? Cara, eu vi uma foto tua, não sei no teu Instagram, acho que foi. O teu carro tá pior que um Jeep, cara. Sério? Ele faz pros lados assim. E como eu quero, né, o meu amigo que seja competitivo aí na próxima etapa, esse cara, vou dar uma call over. Porque agora a gente é patrocinado pela Silvers. E a call over que eu tinha, tá sobrando. É sério mesmo isso? Claro, pô, vem aqui e vai lá. Mentira. Vocês tão acreditando num negócio desse, Dalton? Não, não sei. Vamos ver, né? Hã? Vamos ver agora. Meu Deus do céu. A call over que eu vou te dar, cara, ela até combina com o meu carro, tá ligado? O que eu tô fazendo é uma coisa... É sério mesmo isso aqui, cara? É, mano, olha só. Não, 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 não acredito, cara. Aí, ó, call over, gringa, top. Eu não vou nem falar o preço, porque prezinha a gente não fala preço, né? Certo. Mas é cara, tá ligado? Ainda mais com o dólar assim alto. E é parecida com a cor do teu carro, cara? É parecida com a cor do carro, mano. Podia usar no meu carro, mas, né, agora a gente usa... É um pouco superior à call over que eu utilizo no meu carro, mas, cara, essa aqui é uma call over de altíssima qualidade. É muito melhor do que qualquer coisa que tu vai encontrar no Brasil, assim. A minha original? Ah, não, sem dúvida, mano. Isso aqui eu usei há muito tempo. Ela tem regulagem também de... Ela tem 20 regulagens, né? Que tu consegue regular aqui a pressão do gás, ela é a gás, tá ligado? É CO2. Ela não é igual a suspensão comum, que é de óleo e tal. Cara, mas isso aí é caro, cara. O meu ômega de corrida eu uso uma... Ah, mas tu me deu um kart, né, mano? O kart também era caro, né? Ah, sim, mas... A gente se ajuda aqui. Eu sei que tu precisa. Não ficaria pronto há tempo se tu comprasse alguma aqui no Brasil. Com certeza não ia ficar pronto. Importado também não chegaria tempo, então... Ah, não tá aí, ó. Se tu gostar... E é como se eu gostar? Falou como que eu não vou gostar, cara? Eu já vou agora correr atrás pra montar no carro. Cara, só precisa fazer uns ajustes, porque... Porque carro é carro, né? Então, às vezes, teu carro... Ele é mais pesado que o meu. Não sei como é que era. O meu era aliviado. Ah, provavelmente, porque o teu é todo cortado, né? É, então assim, precisa fazer toda a regulagem nova, tudo certinho e... Cara, divirta-se, tá aí. Caramba! Agora eu fiquei de cara, tô até sem palavras. Curtiu? Curti. Ah, então... Mas o WD não posso levar também? Não, o WD não. Não, o WD não. Eu vou até esconder aqui. Lá na garagem tem mais, mano. Aqui eu só trouxe umas garrafas. É, eu sei. Eu peguei umas três caixas que tinha lá. Eu fui lá, o Boto tava lá gravando os negócios. Eu peguei umas... No meu box ele tava gravando coisa? Tava gravando um negócio lá. Parece que ele queria botar fogo no container. Porque tu fizesse um churrasco e não convidasse ele, eles tavam... Cara, eu fiz um churrasco pra galera da oficina. O Boto é da oficina? Não é da oficina. Ele tava meio... Mas ele tava chateadinho. O Boto não sabe nem trocar um pneu. Ele tava chateado. O problema é dele. Que pique chateado. O churrasco lá, eu acho. Mas ele usou algumas coisas tuas lá. Eu vi ele como um nebranco na cabeça. Sério. Tá ferrado, hein, Boto. Tu tá ferrado, Boto. Não, é sério isso, né, mano? É sério, cara? Eu vou amanhã lá, cara. Se tiver algum vestígio que eles entraram lá, o bicho vai pegar, mano. Não, mas eles não... É, não. Não, ninguém. Tô zoando. Só pra tu botar uma pressãozinha só. Então é o seguinte. Agora tu leva pra algum lugar pra fazer uma revisão aí nessas... Coiovers. Caramba, qual é a marca disso aqui? Marca gringa, né? É marca gringa, é gringa, é gringa, é. É que eu não posso falar que agora é um patrocinador novo, né? Ah, entendi. Então esse aqui é o patrocinador antigo. Ah, entendi. Então eu vou ter que falar o meu patrocinador, né? No caso foi tu, né? Isso, é. E tu quer botar, eu tenho uns adesivos meus, tu coloca ali o meu adesivo, ó. Coiovers by Bruno Barr. Cara, tô... Cara, sério, meu amigo? Muito obrigado. Curtiu? Vou falar a dor, hein, cara? Mano, tomara que tu goste e tu vai me dizer a diferença de uma suspensão original de uma Coiover top. Porra, eu tô até sem palavras. Dá uma limpadinha nela também, né? Não, então fechou. Agora eu vou atrás de um... Se quiser pegar, tem que dar uma limpadinha que ela ficou um tempo guardada. Pegar uma poeirinha aí, né? Olha aí, ó. O troço é... Enjoado mesmo, hein? Não, é top, mano. A única diferença dessa Coiover pra minha é que a minha é two-way. Ela tem um reservatório a mais aqui do lado, ó. Quer ver, ó? Ela tem esse reservatório aqui. Cara, é viadade, mas pra gente que quer alto nível de performance tem diferença. Não, mas então tá ótimo que isso aqui, ó. O meu é original. Eu vou botar esse daqui já na cima. Meu Deus, mano, é mudar de água pro vinho. Sem palavras. Show. Então pode levar aí. Consegue levar tudo? Vai fazer... Vou ter que fazer várias viagens, porque o carro tá no estacionamento ali do lado. Ah, então... A gente tá trabalhando aqui, tá, tu se vira, né? Provavelmente levar, tu leva, né? Leva, isso eu levo. Porra, fiquei de cara agora, sério. Curtiu lá, né? E aí, ó, aí semana que vem tu pode vir dar uma mão também aqui no carro, né? Pô, eu vou vim, vou vim. Tem umas coisas pra pintar aí. Mais coisa pra pintar. Meu Deus, tu já pintasse o carro inteiro. Vou te mostrar um detalhe só, tá? Um detalhe. Esse aí é spoiler que vai sair no meu canal só, tá? Tá. Dá uma olhadinha ali nas bobinas. Olha que coisa chique. Claro, é. Comprei as bobinas gringas. Zica, né, mano? Essa aí é bobinas de Ferrari. Esse detalhezinho vermelho ficou chique demais. Não, eu comprei bobinas de Ferrari. Bobina de Ferrari? Bobina de Ferrari, é. Não, é verdade. Bobina de Ferrari, é. É verdade isso, é, mano? É verdade, Bobina de Ferrari. Aham. De Ferrari? Chegou agora. Não vamos buscar agora, é tarde lá, mano. Lá é Maranel. Lá é Maranel. Lá é Itália? Então, isso aqui é perigoso. Veio com corona. Não, eu pintei, cara. Sério? Ei, ficou baita chique, mano. Cadê ele aqui? Olha aqui, ó. Cara, ele pintou as coisas tudo, cara. Ele olhou o alicate aqui. Mas ele não ficou se inspirou. Nossa, ficou chique, mano. Ficou chique, né? Se quiser, eu faço um seu também. Sério? É. Porra, mas aí, tá louco? O assoalho é o mesmo. Agora a suspensão... Não, daí eu pintei outra cor daí. Ah, boa. Tá com coceiro aqui na cabeça. É piolho. Essa tuca aqui. É piolho. É que tá frio, né, mano? Pô, e onde é que dá teu óculos, cara? Deixei em casa. Já abandonou o óculos? Não quer mais saber do óculos. Muito ruim o óculos, mano. Não, brincadeira, que eu não mandei fazer o grau ainda. Não faz sentido eu ficar usando óculos sem grau, né? É, não, é. Aí só pra fazer grau ainda. É, aí a hora que chegar o grau aí eu... Cara, Marcelo, muito obrigado. Tamo junto, mano. É isso aí. Quero ver, tô andando, acelerando aí. Agora eu vou atrás do... Emerson, essa semana vai montar a minha... Vai instalar a minha injeção, a Inge Pro. Terminando aqui, nós vamos pra lá. É. E aí eu vou ter que dar um jeito de botar a suspensão também. Cara, já faz tudo junto. É isso aí. É? Então fechou. Muito obrigado, cara. Valeu, mano. Tamo junto. Galera, tá aqui a suspensão que eu ganhei completa do Bruno Mar. Eu tô simplesmente sem saber o que falar, porque isso aqui é muito caro. Isso aqui é muito caro. Oi, eu tô aqui falando com o inscrito aqui, eu tô de cara, mano. É presente mesmo? Valendo mesmo? Sente, mano. Depois tu só passa o cheque lá e fala. Que cheque? É presente, é presente. É que é uma modalidade agora, entendeu? Ah, tá bom, tá bom. É um presente pago. Não, brincadeira. É teu, pode levar, mano. Aí semana que vem tu vem trabalhar uma semaninha aí e tá tudo certo. Não, fechou, velho. Eu tô muito feliz, cara. Meu Deus do céu. Deixa eu dar uma pintadinha aqui, mano. Não, não, não. Eu sou o cara que pinta tudo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa assim que tá roxinho, tá... Ô, Dato, chega aqui rapidão. Tá aí, Jorge. Ó, cara, tu acredita que ele me deu de presente mesmo, cara? Cara, aí sim, hein? Pensa de presente, hein? Tá louco, cara. E tu acha que agora o Zetão vai ficar nervoso? Agora vai ficar top. Agora vai parar daquela balançada. Meu Deus do céu. Agora a suspensão vai copiar a pista. Agora o negócio vai funcionar. Sim, pouquinho. Bom, eu tô... Instalar isso aí no teu carro, acertar as alturas certinho, né? Ah, o Emerson vai instalar em G-Pro e eu já vou aproveitar e já vou em seguida... Porque, pô, tem que ficar pronto com o timezinho. Sim, depois ir pra pista pra eu poder acertar a carga dela, ver qual é a melhor... Sim, me ajuda. Então, rapazada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seus comentários aí de vídeo. Eu simplesmente tô sem palavras pelo que aconteceu hoje. O Bruno Parr me deu a suspensão do meu 350Z. É uma coisa assim, simplesmente, de outro mundo. Isso aí é pra galera que fala que ele é mão de vaca, olha aí, ó. Deu um baita de um presente, tô muito feliz. Agora eu vou correr atrás pra instalar, porque logo, logo tá chegando a etapa do Ultimate. Então eu tenho que deixar o carro impecável. Beleza? Muito obrigado pelo crescimento do canal. Tamo junto, abraço, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.